Busca num bar, num hospital, tem muita cor astral Busca não importa qual seja popular ou sertaneja Busca o tempo inteiro no trabalho, em casa, no banheiro Busca que aponte uma situação e vem investigar o coração 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 Busca ao assombrar em qualquer canto, em qualquer lugar Música de um pássaro triste a cantar Música que cite o nome do criador Música no velório de um grande cantor Música que cite o nome do criador Música no velório de um grande cantor Música no sonho, um pesadelo tão retorno Música em qualquer canto, em qualquer lugar Está solta pelo ar 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 Pelo ar